Fala família, mais um Sepúlveda Responde, dessa vez de Chiquinha, hein? E a pergunta é do Gevanildo Daniel Chico, bom dia! Gostaria de sua ajuda na seguinte questão Sei que você recebe esse questionamento diariamente Em relação a Versys 650 e a CB500X A Versys custando R$ 35.990 E a CB500X R$ 32.200 Pelos preços e pelas motos, tudo indica que a Versys seria a escolha certa Mas levando em consideração o custo-benefício Pois pretendo ficar com a moto pelo menos 2 anos no caso da Versys E 3 anos no caso da CB500X Usar para o dia a dia no urbano Mas também fazer de médias a longas viagens Será que seria mais viável a CB500 Pelo fato de ser mais econômica e ter manutenção mais em conta? E a longo prazo se tornaria mais distante o custo final entre as duas? Um outro fator que me faz pender mais pela 500X É que posso fazer a compra no cartão de crédito em até 24 vezes E me livrando dos juros, do financiamento E na Versys somente 12 vezes Me obrigando a ter um valor de entrada maior Ou uma parcela mais alta do que posso pagar Mas puxando aqui e tirando dali Dá pra pegar a Versys 650 Obrigado pelos vídeos, sempre esclarecedores do seu canal E aí, Gevanildo Vamos lá, cara Essa pergunta é bem fácil É bem fácil E tem um pega-bobo aí nessa história, tá? Tem um pega-bobo aí Mas vamos nessa Eu vou te dar a resposta Eu sei que muita gente vai ficar chateada Porque eu tô dizendo que tem pega-bobo Mas é pega-bobo mesmo Vamos lá Vamos passear mais, né? Vamos lá pra longe Gevanildo O pega-bobo é o seguinte A Versys, pelo fato de ser uma moto 650 E o preço, né? De 35, 36 mil Vamos botar 36 mil Ela acaba sendo mais atraente, né? Você acaba se... Você acaba sendo seduzido Pelo valor atraente E por uma moto mais potente Com acabamento muito bom Com fiabilidade da Kawasaki Que todo mundo sabe que eu gosto muito da marca Mas na minha opinião É pegar-bobo Por quê? A Versys 650 Ela é muito cara pra se manter Como você mesmo citou aí E um dos seus receios era O custo, né? De manutenção A longo prazo E outra coisa Eu acho muito pouco tempo Pra você ficar com a moto, cara Uma moto dessa É pra você ficar aí Cinco anos Fazer um planejamento de cinco anos A minha sugestão, tá? Aí, claro Cada um sabe O que é melhor pra si Mas eu Sempre vejo uma moto dessa Com um valor alto Que você use Por pelo menos Cinco anos Você vai poder Fazer Juiz ao dinheiro investido Aplicado, né? Investido não Dinheiro gasto, né? Porque moto não é investimento Então O pega-bobo Tá aí Você vai pensar Pô, vou pegar uma moto 650 Torque pra caramba Porque tem muito torque Essa moto A moto com acabamento massa Crossover Vou viajar Mais robusta Mas, cara Manutenção da Kawasaki É muito cara Quando você pesa Essas duas motos Eu não vejo vantagem Na 650 Ela tá com preço muito bom Porque a Kawasaki Na minha opinião, tá? É a minha opinião Eu não tenho nenhuma informação Privilegiada Pra poder Afirmar Com toda certeza Mas, eu estou É... Eu acredito Que a Kawasaki Esteja realmente Queimando Essas motos Aqui no Brasil Vendendo por um preço interessante E queimando Todo o estoque Que eles tiverem Porque vem uma Versys atualizada Uma Versys 650 Nova Com Facelift Com controle de tração Uma moto Bem, bem Melhor do que Essa que tá aí Vendendo E claro Ela vai chegar Mais cara Ela vai chegar Aí no patamar De uma Versys 650 Se a gente colocar Aqui A Versys 650 Ela está 10 mil reais Mais barata Do que uma Versys Dá pra se entender Que essa moto Ela não tem Toda a eletrônica Que... Mínima Que eu gosto Por exemplo Controle de tração Pra mim Isso é o mínimo E aí muita gente Fica Você fala muito De controle de tração Claro É item de segurança Gente Tá Não é item de performance Não É de segurança Então Eu... Eu acredito Que a Kawasaki Esteja realmente Queimando o estoque Dessa moto Pra chegada Pra chegada De uma Versys Atualizada Que pode ser Que chegue ano que vem 2021 Ou 2022 Mas vem Tá gente Não fiquem pensando Que essa moto Vai ficar Essa moto Já está Muito defasada Ela já está Precisando Dessa Dessa mudança E o preço É muito convidativo E aí Eu pego a bobo Você vai pegar uma moto Que não tem Um controle de tração Tudo bem É uma moto boa Tirando a questão De não ter controle de tração A moto é excelente Mas eu acho ainda Uma moto Com consumo alto Ela não tem Um consumo exagerado Ela tem um consumo alto Ok Mas ela tem uma manutenção O grande Calcanhar de Aquiles Da Versys São as manutenções É caro Pra caramba E aí Quando a gente Coloca na balança Uma CB500X E aí Por favor O pessoal da Versys Não fica chateado Comigo não Porque eu não estou Desvalorizando a moto Nem desmerecendo Tem gente que acha Que eu não gosto da Versys Não é isso Tá pessoal Por favor Eu tenho vários inscritos Que eu gosto muito Que ficam brincando comigo Que eu só esculhamba a Versys Mas não é não Gente Eu gosto Da Versys Esse motor é muito bom E aí eu vou falar Tá Eu vou falar bem da Versys Uma moto Com um motor Muito confiável A moto não quebra A moto não dá BO Não dá dor de cabeça Uma moto confortável Uma moto que você pode fazer Qualquer tipo de viagem Na rodovia Sem nenhuma dor de cabeça Sem nenhuma dor de cabeça Sem nenhuma dor de cabeça Com muito conforto É isso A moto é muito boa E assim Ela tem um consumo Levemente mais elevado Controle de controle de tração E tá na mesma pegada Da Versys Eu prefiro a Mercedes Eu prefiro a CB500X Eu tenho que pensar Eu tenho que pensar Tanto no custo-benefício De manutenção Quanto no custo-benefício De consumo de combustível Gente Eu tenho que ser racional Quando eu vou indicar a moto Agora Claro Cabe ao O Gevanildo Ser racional Ou emocional Aí ele que vai decidir Por exemplo Quem lembra daquele vídeo Que eu fiz lá atrás Falando da NC750 Versus Vestron 650 Eu deixei bem claro Que a minha escolha racional Seria a NC750 E que A escolha emocional Seria a Vestron E que eu provavelmente Escolheria a Vestron Tá aí ó Eu não fui pela razão Eu fui pela emoção Peguei a Vestron Mas Eu É Se o Gevanildo falasse assim Olha Eu quero uma moto Para viagem Eu já tenho uma moto Para uso urbano Eu quero uma moto Para viajar Para ter conforto Para ter Segurança Versus 650 Ou CB500X Pô Eu não pensaria duas vezes Versus 650 Sem dúvida Mas só que é o seguinte A proposta dele É ficar a longo prazo Com a moto No uso urbano Em viagens Nas esporádicas E ele quer ter economia Então vamos lá CB500X 32 mil Esse valor Tá bem alto Viu cara Acho que você consegue aí Caramba 32 mil e 200 Nessa moto Tá caro pra caramba Mas enfim Não sei qual é a tua região Mas é isso aí Algumas regiões O preço tá abusivo É Você vai ter uma moto aí De 50 cavalos Uma moto com consumo aí De combustível Muito bom Para a categoria Uma moto que vai te atender Perfeitamente no uso urbano Moto super equilibrada A manutenção adequada Para a categoria também Na realidade Ela acaba tendo a manutenção Mais em conta Quando a gente vê Uma moto É até 650 cilindradas Ela acaba tendo O consumo mais O custo de manutenção Mais interessante Muita gente vai achar Que eu não poderia Colocá-la no mesmo patamar Da Vestrom Ou da Vestrom Mas gente São as opções do mercado Tá bom Não vamos segmentar Somente por cilindrada Tá bom Vamos segmentar também Pelo valor Pelo poder de aquisição Do brasileiro Ela tá dentro Dessa margem aí De valor Entre uma Vestrom Uma Vestrom Então a CB500X Acaba sendo aí Um coringa Para muitas situações E uma moto que Galera Eu 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 adoro essa moto A CB500X É uma moto tão versátil É uma moto tão legal E a sua irmã A CB500F São motos tão interessantes Tão boas Para o mercado da gente E daí o sucesso Dessa moto aqui Eu sou muito Eu tô muito satisfeito Com a Honda Sabe Ela fez um projeto Tão bom Tão equilibrado Dessa moto E que acaba Ganhando o mercado Até mesmo Dessas motos De maior cilindrada Que tem mais torque Tem mais cavalaria Mas aí quando a gente Pesa o custo De manutenção E o custo Por exemplo Se você fizer Gevanildo Um custo aí Um cálculo Eu não vou saber Fazer aqui agora Porque eu não tenho Esses dados Mas o interessante Para você ter certeza E bater o martelo De vez De uma vez por todas Faz o seguinte Entre em contato Na Kawasaki E veja o custo O preço Das manutenções Em garantia Pelos próximos Três anos Que eu acho Que eu acho Que essas motos Têm três anos De garantia Se não me engano Faz um custo De manutenção De três anos Certo Faz da Versys E faz da CB500X Aproveita Faz da Vestron Também Eu sei que Não está dentro Do teu orçamento Mas faz Coloca aí o peso Coloca o seguro Também Entre em contato Com a BNP Para você fechar Um seguro Com eles Com desconto Faz a cotação Também Você vai ver Que Aí você vai ter Uma noção Legal De custo De manutenção Sabe Quando você Fizer aí Uma projeção Para três anos De manutenção Você vai ver Cara Que a Kawasaki É muito cara Muito cara mesmo E que a Versys A Versys X650 É muito cara E que a CB500X É muito mais vantajosa Você não vai precisar De tanta cavalaria Assim Para o que você Vai usar diariamente E dentro Na rodovia Você vai ter Uma moto Que vai lhe atender Tá bom? Mas Olha só Gevanildo Leia os comentários Galera Vamos deixar os comentários aí Quero saber a opinião de vocês É muito importante A minha opinião É mais uma E aí Gevanildo A minha é mais uma De várias Que estarão aqui Leia os comentários A galera vai te ajudar bastante Tá bom? Pessoal Deixa aí o comentário Deixa o joinha Se você gostou Se não gostou Deixa o dislike aí Tem problema não Quem é inscrito no canal Dá uma verificada Se continua inscrito O Youtube tá tirando a inscrição Aproveita pra marcar o sininho aí Que é muito importante Você que gosta do meu trabalho Deixa marcado o sininho O Youtube Ele aumenta a relevância do canal Quando você marca o sininho Se você quer participar E ser membro do canal Ganhar uma camisa Aquelas camisetas Que eu vou vender na lojinha Seja membro do canal Me acompanhe diariamente Nas lá Eita caminhão bom Eita Esse é o Bob Esponja É Um beijo a todos os caminhoneiros do Brasil Eu queria ser caminhoneiro Eita zorra É É isso pessoal Lives todos os dias 22 horas Segunda a sexta E no sábado Live da madrugada Às 23h58 Um beijo a vocês Beijo grande Ah hoje eu tô feliz Que eu tô rodando de Chiquinha Mas semana que vem Já tô de Vestrom De volta pro Psyduck Preciso fazer a bichinha Trabalhar né Ela tá parada já há muito tempo Tá bom? E a partir de Setembro Vocês verão Vocês verão Tio Chico Desarmador De Bomba Ah garoto Olha o pessoal da polícia ali Beijo aí pro pessoal da polícia Polícia militar da Bahia Pessoal aí Da divisão aérea da polícia militar da Bahia Isso aí Eu sou um beijoqueiro Mando beijo pra todo mundo Beijo pessoal Fica ouvindo aí o som dessa menina aqui Tio Chico Tio Chico Tio Chico Tio Chico Tio Chico Obrigado.